Olá a todos da Comunidade Selvagem, meu nome é Walter e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos, continuando a nossa apresentação da coleção Os Bichos, da Editora Abril, hoje com o volume 3, com a bela capa aqui do ambiente de litoral e a temática desse volume é trazer os animais do ambiente marinho, diversos ambientes, desde o litoral até as profundidades oceânicas. Boa parte do livro é tomada por essa temática dos animais aquáticos, animais do mar, mas no finalzinho do livro nós temos alguns capítulos especiais sobre animais domesticáveis, animais que vivem em fazendas e também um capítulo especial sobre migrações animais. Eu espero que vocês gostem da nossa espiada selvagem e vejo vocês na continuação do vídeo, ok? Olá Comunidade Selvagem, continuando o nosso vídeo aqui, apresentando o terceiro volume da coleção Os Bichos, da Editora Abril. Na abertura da obra nós temos uma pinha temática ali da região da Ásia com as suas espécies mais icônicas. Esse livro aqui ele faz um apanhado sobre vários ambientes marinhos, iniciando ali pelas regiões regiões abissais, ou seja, as regiões marítimas em que a profundidade é muito elevada. A adaptação que as espécies têm que sofrer para viver num ambiente escuro e de alta pressão é muito extrema, o que faz com que várias espécies tenham uma aparência de certo ponto até mesmo bizarra. O ambiente marinho, ele é caracterizado pela grande diversidade de espécies, não só em termos dos ambientes, mas também da quantidade de filos que estão presentes nesse ambiente. Praticamente todos os grandes filos animais estão representados no mar. A diversidade dos ambientes ela é determinada não só pela questão da profundidade com que os mares são apresentados em determinadas regiões do globo, mas também outros fatores influenciam para essa diversidade, tais como a incidência da luz, a salinidade é muito importante, a velocidade média das correntes marítimas, a presença ou não de cadeias vulcânicas em determinadas regiões, o que vai alterar a salinidade da água. Então a diversidade de ambientes marinhos é enorme, o que justifica a adaptação de várias espécies em cada ambiente específico. Como vocês podem ver aqui, a apresentação desse volume é muito forte aqui em termos de espécies de peixes e também tem uma amostra muito boa de outros filos animais, tais como selenterados, equinodermos, etc. É uma boa obra para introdução, para quem gosta ou sente afinidade com estudos de oceanografia. Para vocês terem uma ideia de como um ambiente marinho é diverso, pense numa experiência um pouco mais próxima de nossa realidade. Por exemplo, a caracterização de praias. Você tem praias cujo leito é formado por areia, também existem praias em que o substrato é muito mais forte em termos de rochas. Então só essa variação que nós temos, do tipo de terreno que é caracterizado ali no litoral, já é suficiente para que você tenha a presença de espécies diferentes, adaptadas a cada ambiente específico. Existem, por exemplo, litorais que você tem a presença de uma praia, uma praia de areia, e depois você tem um ambiente mais florestado, bem como aqueles em que você tem a presença de rochas. O entorno do ambiente marítimo também é importante, ele influencia na diversidade e nas adaptações das espécies para esses ambientes. Quando se fala de ambiente marinho, um dos ambientes mais difíceis de ser habitados é o ambiente de mar aberto, porque ele é muito uniforme, vamos dizer assim, em termos de diversidade de paisagens, apesar da variação que você pode ter em termos de salinidade. Mas é um ambiente muito mais difícil pela exposição das espécies no ambiente aberto e pela dificuldade de você encontrar nichos para se adaptar. As espécies que habitam o mar aberto, que a gente chama de espécies pelágicas, elas não são tão diversificadas como ambientes mais restritos, como recifes de coral, onde a diversidade de espécies é enorme. Como vocês estão vendo aqui, a representação de peixes é bem mais elevada. Essa representação aqui da lula gigante é muito legal, porque esse animal até recentemente, ele foi uma grande incômoda para os cientistas. Nós sabíamos da presença desse animal através de exemplares que encalhavam nas praias. Só muito recentemente, ele foi realmente filmado na natureza. Aqui a gente tem um capítulo sobre animais característicos do ambiente de fazenda, animais comuns, domésticos, tais como galinhas, vacas, etc. Tem aqui, né? O onipresente ratinho, muito presente nos ambientes ali de floresta, de sítios e fazendas. E é legal essa representação dos animais mais comuns, porque dá uma visão geral ali, né? Da diversidade dos animais, mesmo aqueles que estão perto de nós. Tem o pardal, um passarinho típico aqui das cidades. Alguns animais também representam os lagoas. Aqui há um capítulo, gente, sobre migrações, que é um fenômeno da natureza, apesar de se ter avançado muito em termos de conhecimento, de como os animais se localizam no ambiente, ainda é difícil para os cientistas determinar algumas características das migrações. Como que alguns animais se orientam no ambiente, como que, por exemplo, a tartaruga marinha, ela não tem o conhecimento breve de um pai, né? Dos pais, um conhecimento parental das rotas que têm que ser seguidas. Isso nasce como um instinto. Mas o animal, também, ao longo de sua vida, ele consegue melhorar a localização e os caminhos que ele persegue durante a sua migração. Então, não é um comportamento totalmente hereditário, né? Transmitido por hereditariedade. Há um processo de aprendizado. Mas o fenômeno da migração em si ainda tem muitas incógnitas para a ciência. E no final aqui, há um capítulo sobre animais que, em determinadas regiões do mundo, sofreram um processo de domesticação ou associação com o homem. Que é muito semelhante aqui ao capítulo das fazendas, ok? Espero que vocês tenham gostado da apresentação aqui do terceiro volume da coleção. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, divulgue o vídeo. É muito importante aqui para a permanência do canal e nos motiva a trazer toda semana mais conhecimento para todos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.